Então, pessoal, a gente tem, né, a gente veio falando e a gente tem uma padronização da avaliação do lesado medular que foi definida, então, pela AESA, que é a Associação Americana de Trauma Medular. Essa padronização, gente, tem uma série de regras e essas regras não tem para onde fugir, eu tenho que decorar essas regras, eu tenho que saber elas para eu conseguir aplicar, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui a avaliação da AESA e a gente vai ter, então, os pontos principais em relação a essa escala. Eu acho que todo mundo já viu essa escala em algum momento, né? E aí, então, vamos só entender os pontos principais, tá? Depois a gente conversa. Então, o que acontece, pessoal? O básico da AESA, a gente tem as regras, as definições. E aí, nessas regras, tem duas coisas que a gente precisa saber. Músculo-chave e ponto-chave de sensibilidade, tá? Então, esses são os dois pontos importantes que a gente tem. Por quê, gente? Eu tenho que descobrir todas as informações que eu preciso para saber qual é o nível dessa lesão medular a partir da avaliação da função motora e da função sensitiva, tá? Então, a gente vai discutir tudo para saber essa parte de função motora e função sensitiva. Mas antes da gente chegar lá, vamos aprender algumas regras, tá? Então, a primeira regra é a diferença de nível esquelético e nível neurológico da lesão. O nível esquelético, ele vai corresponder à vértebra mais lesionada que tiver ali naquele paciente. Eu sei qual é a vértebra mais lesionada pelo exame de imagem, tá? Então, pelo exame de imagem, eu tenho qual é a vértebra mais lesionada. E aí, eu dou uma olhadinha direitinho e identifico. O nível esquelético corresponde ao nível neurológico? Nem sempre, porque as raízes, elas não são, né? Não estão normalmente no mesmo nível que as vértebras. Então, eu tenho que descobrir também o nível neurológico. E o nível neurológico é o local da lesão na medula, no tecido nervoso. Não na vértebra, que é o tecido ósseo. E eu só tenho como descobrir esse local da lesão na medula se eu fizer a avaliação da função motora e da função sensitiva. E verificar até onde eu tenho função motora preservada, até onde eu tenho função sensitiva preservada. Então, a partir daí, a gente tem que saber, né? Os outros níveis que vão aparecer. Os outras regras que vão aparecer. Então, a gente vai ter o nível neurológico motor. O nível neurológico motor é o último músculo-chave com grau de força 3 ou mais, desde que o anterior seja 5. Não tem jeito, pessoal. Eu tenho que decorar isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho meus músculos-chaves, né? Meus músculos-chaves aqui vão ser C5, flexor de cotovelo, C6, extensor de punho, C7, extensor de cotovelo, C8, flexor de punho, T1, abdutor do dedo mínimo. Esse é membro superior. No membro inferior vai ser L2, flexor de quadril, L3, extensor de joelho, L4, dorsiflexor, L5, extensor longo do hálux, S1, plantiflexores. Então, os músculos-chaves, pessoal, a gente tem que decorar, tá? A gente tem 5 de membro superior e 5 de membro inferior. E aí, então, a gente vai pegar e aplicar a regra. Então, vamos trabalhar com um exemplo aqui. Eu sei que aqui tá pequenininho, então eu vou tentar escrever, tá? Então, o paciente aqui, ó, C5 é 5, C6 é 5. Eu vou colocar aqui do lado, gente, peraí. Direita e esquerda, tá? C5, C6, C7, C8, T1. Aí, L2, L3, L4, L5, S1, S4, S5. Então, vamos supor que a gente tem o seguinte caso. Então, eu tenho 5 e 5, 5 e 5, 3 e 2, 3 e 2, 0, 0. E aí, lá pra baixo, tudo 0. E aqui, S4, S5, que é contração anal voluntária, eu vou colocar aqui não, tá? Nesse exemplo aqui que a gente vai trabalhar, então a gente coloca aqui não. E aí, eu pergunto pra vocês, qual que é o nível neurológico da lesão? Motor. Que a gente tem que escrever aqui embaixo, ó, o nível motor da lesão. É o último, com força 3 ou mais, desde que o anterior seja 5. Então, o último 3 ou mais, com o anterior 5, do lado direito, é C7. Então, eu chego aqui, ó, right, né, direita, C7. E do lado esquerdo, o último 3 ou mais, com o anterior, é C5, é C6. Então, a gente coloca a diferença da direita e da esquerda, tá? Então, a gente chega. Uma outra coisa que pode ser feita aqui, já, pessoal, é o seguinte, é a soma do score. Então, o score é o total de nota que a gente soma aqui da força muscular. Então, por exemplo, do lado esquerdo, eu tenho 5, 10, 14, né? E do lado direito, eu tenho 5, 10, 16. Então, é aqui, ó, 16, 14. 16 mais 14, o meu score é 30, certo? Então, o que que acontece aqui, gente? Esse score seria, no máximo, 50 de na direita, 50 na esquerda e 100 no total. Quanto mais próximo do 100, mais eu tenho indicativo que a força tá melhor, né? Porque se eu tivesse 5 de cima até embaixo aqui, eu teria 50 de cada lado, teria 100. Quanto mais próximo do zero, mais difícil vai ser, né? Menos força preservada esse paciente tem. Então, esse paciente aqui, no caso, desse exemplo que a gente tá trabalhando, tem um score de 30, né? Se a gente compara de 0 a 100, 30 tá mais perto do zero. Isso indica que o paciente tem uma lesão mais alta, tem maior comprometimento. Mais básico, gente, função motor, a gente vai lá, faz teste de força muscular, o teste que a gente já tá acostumada. Acostumado classifica a força de 0 a 5 nesses músculos aqui, que são os músculos chaves. E, além de fazer isso, eu faço o quê? A gente aplica a regra. Fim. Último 3 ou mais, que o anterior é 5, tá? Bem, então, a gente colocou aqui embaixo, né? A gente já preencheu ali atrás, função motora. Eu já expliquei a questão do score pra vocês. Esse negócio de score cai muito pouco, mas agora vocês já sabem também. Score é a soma dessas notas. Quanto mais próximo da mais alta, melhor, né? Mais baixo o nível. Quanto mais próximo da mais baixa, pior. Mais baixo o nível. A gente também tem a regra do nível sensitivo. Então, a regra do nível sensitivo é o último dermátomo chave com sensibilidade preservada. Então, pessoal, os dermátomos, eles estão aqui, certo? E lá no artigo da EISA que eu passei pra vocês, tem a descrição de todos os dermátomos. Que eu acho interessante vocês decorarem onde estão os dermátomos, tá? Mas a gente vai ter mais ou menos assim, né? C1 fica na região hospital, C2 fica já aqui na região do pescoço, C3 já fica na clavícula aqui, na fossa clavicular, C4 no acrômio, C5 na fossa anticubital, C6 no polegar, C7 dedo médio, C8 aqui na lateral do dedo mínimo. E assim vai. Então, eu recomendo fortemente que vocês também decorem os dermátomos chave. Dermátomo a gente vai ter 28. E quando faz o teste da sensibilidade, pede-se pra testar o toque leve e a agulha. É aquela coisa que a gente tem no martelinho de reflexo, né? Que a gente roda um pedacinho, tem um pincel, toque leve, roda a outra ponta, tem uma agulhinha. Acho que vocês já viram. Então, toque leve e agulha, tá? Vamos supor aqui, só pra gente trabalhar o exemplo, que a gente pega e vai fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar só um lado, tá, gente? Só toque leve e agulha, mas entenda que tivesse tudo outro ali, só pra gente ganhar tempo e espaço, tá? Mas eu chego pra vocês e falo assim, ó, C2 tá 2, C3 tá 2, C4, 2, C5, 2, C6. Vai ficar dessa forma aqui. De T1 pra baixo tá tudo zero e daí aqui embaixo aparece assim, ó, sensação anal, nesse momento a gente vai colocar não, tá? Então, qual que é a regra? O último dermato chave com sensibilidade preservada. Pela norma pessoal, se o paciente, ele ganha nota zero, se ele não tiver sensibilidade, ganha nota 1. Se a sensibilidade estiver alterada, ganha nota 2, se tiver o normal. Então, qual que é o nível sensitivo à direita desse paciente? O último normal, C7. E qual que é o nível sensitivo à esquerda desse paciente? O último normal, C5. Então, eu vou pegar na tabelinha dele, eu vou voltar naquela tabelinha lá, e a gente vai colocar aqui que esse paciente, à direita, foi C7, no sensitivo, que a gente colocou lá, e à esquerda foi C5, tá? Também posso somar o score, posso somar o score na sensibilidade. O score máximo é 112 para a picada de agula, 112 para o toque leve. Quanto mais próximo de 112, mais preservado. Quanto mais próximo de zero, menos preservado. Mas aqui a gente chega à conclusão do nível sensitivo e do nível motor. Por que regra, nível motor, o último músculo-chave com grau de força 3 ou mais desde o anterior, seja 5. O último 3 à direita foi C7, com o anterior 5. O último 3 à esquerda, não era 3, né? Era 5, é 3 ou mais. 5, com o anterior 5. Então, a regra tem que ser aplicada. Se não conhecer a regra e não aplicar, não tem como resolver mesmo. E a sensibilidade, por que que é o nível que a gente colocou aqui? À direita, C7, à esquerda, C5. Porque é o último preservado. Na sensibilidade vale o que é preservado, tá? Então, é isso que a gente tem que pegar e aplicar a regra e pronto. Pessoal, na sequência aqui, vai vir um outro ponto que a gente tem que responder, que é a questão da lesão completa ou incompleta, tá? Então, vamos lá. Lesão completa. Não há função sensitiva e motor abaixo do nível, incluindo segmentos sacrais. Lesão incompleta. Há função sensitiva e motor abaixo do nível, incluindo segmentos sacrais. Então, nesse caso aqui que a gente está trabalhando, deixa eu só achar aqui. A lesão é completa ou a lesão é incompleta? A gente escreveu aqui, não tem controle, contração voluntária não. E aqui, lá do outro lado, a gente já colocado, não tem sensação. Se não tem controle, não tem sensação, a lesão é completa. Então, esse é o outro ponto que a gente avalia. Tudo isso vem a partir do quê? Da avaliação da sensibilidade e da motricidade. Beleza. Aí eu chego aqui, então, lesão completa ou incompleta, nesse exemplo que a gente está trabalhando, lesão completa. Aí vem um outro ponto, pessoal. Aqui embaixo tem outro lugarzinho para a gente preencher que falha. Escala de impacto da EISA, de comprometimento, de prognóstico, também conhecida como escala de franca ou modificada, tá? De franca ou modificada. Então, a gente tem que aprender essa escala aqui para a gente poder preencher essa partezinha de baixo. Então, vamos lá. O que eu sugiro para vocês, né? Então, quando vocês forem fazer a prova, se cair alguma questão de lesão medular envolvendo a escala de impacto, escala de Frenkel, vocês chegam lá e colocam assim. Motor sensitivo. Aí coloca A. A faz um risco bem forte e depois B, C, D ou E, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. E aí a gente vai fazer assim, ó. No A, a gente vai colocar sem função motora, sem função sensitiva, abaixo do nível, incluindo os segmentos sacrais. Então, gente, o que acontece? A lesão classificada como A é a lesão completa. Ou seja, nenhuma função motora sensorial está preservada abaixo do nível e nos segmentos sacrais S4 e S5, tá? E depois a gente tem os níveis B, C, D e E, e eles todos aqui correspondem à lesão incompleta. Então, o que que vai acontecer aqui? Ó, B, C, D e E. Pelo menos o sensitivo vai ter, tá? Pra gente caracterizar a lesão incompleta. O que muda do B pro E é o motor. Então, o B tem sensação sensitiva, incluindo os segmentos, a sensação anal, sem força, abaixo do nível. O C, a maior parte dos músculos tem força com grau menor que 3 abaixo do nível. O D, a maior parte dos músculos com força maior ou igual a 3 abaixo do nível. E o E, normal, tá? Então, esse desenho aqui, gente, eu vou explicar melhor isso aqui, mas esse desenho é o que vocês têm que fazer a hora que chegar na prova se tiver pergunta sobre a escala de comprometimento, a escala de Frenkel. E é justamente isso se a gente for ler, ó. Da lesão B até a E, a lesão é incompleta. Então, A, B, sensibilidade preservada, mas sem função motora, inclusive no segmento sacrais. C, preservação da função motora abaixo da lesão, com a maioria dos músculos principais graduados em menos que 3. D, preservação da função motora abaixo do nível da lesão, com a maioria dos músculos principais graduados mais que 3. E o E, normal, sem déficit neurológico, função motora sensorial preservada. Isso, claro, depois de uma lesão, tá? Então, vamos lá, pessoal. Nesse exemplo que a gente está trabalhando aqui, qual que é a classificação aqui de impacto da EISER? Então, A, sempre lembre o seguinte, a lesão é completa, a classificação é A. Acabou. Então, lesão completa, classificação A. Lesão completa, classificação A. Isso não vai mudar, tá? Lesão completa, classificação A. Se você achou uma lesão incompleta, aí você vai ter que analisar. A gente já vai trabalhar um exemplo. Mas lesão completa, classificação A. Acabou a história. Acabou a história da escala. Mas, por outro lado, gente, na lesão completa, a gente pode ter uma situação que chama zona de preservação parcial. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui nesse exemplo pra gente poder trabalhar. Você fala assim, professora, o nível desse paciente é C7 à direita. Mas, aqui embaixo, tem 3. Aí, ali do outro, você fala, o nível desse paciente é C6 à esquerda. Mas, aqui embaixo, tem 2. O que significa isso? Isso aqui é o que a ESA coloca como zona de preservação parcial. Não é nível. Tá pra baixo do nível, mas apresenta alguma preservação. Uma preservação parcial. Então, o que é a zona de preservação parcial? É o miótomo dermátomo distal ao nível que permanecem parcialmente enervados. E isso aqui, gente, é pra escrever em letra bem grande, tá? Só na lesão completa. Então, vamos voltar lá no nosso exemplo. A gente achou uma lesão completa, não foi? Tem zona de preservação parcial motora? Tem. É o último nível, tá? Então, ó, o último parcial, aqui à direita, foi C8. E à esquerda? À esquerda foi C8 também. O sensitivo a gente escreveu em outro quadrinho, né? Aqui tem zona sensitiva parcial? Tem também. É que tá torto, mas as duas também são C8. Então, vou preencher aqui, ó. Zona de preservação parcial, C8. Então, essas são as questões que a gente tem que ver. Não adianta, gente. A única forma de acertar a questão de lesão medular é sabendo as regras e aplicando as regras. Se não souber as regras, não tem como, tá? Então, o que a gente tem que fazer é aplicar a regra. Eu vou colocar um exemplo aqui, só peço rapidinho, vou colocando, daí vocês resolvam pra mim, tá? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Então, C5, C6. Consegue enxergar? Aí, aqui, L2, tem 3, 3, 3, 0 e 2. E aqui, contração voluntária anal, sim, tá? Vou colocar aqui na sensibilidade. Eu vou colocando aqui pra facilitar. Só um minutinho, tá, pessoal? Tá, pessoal. E essa paciente vai até S4, S5, com 1, tá? Que eu vou fazer só pra ganhar tempo, tá bom? Aí, tem sensação anal? Sim. Aí, eu pergunto pra vocês. Qual que é o nível neurológico motor da lesão? Qual que é a regra? O último, 3 ou mais, que o anterior é 5. Então, aqui foi C7, do lado direito. E do lado esquerdo, 3 ou mais, que o anterior é 5. Então, foi C7, do lado esquerdo. Esse vai ser o nível neurológico motor. Qual que é o nível neurológico sensitivo? Então, aqui, ó. O último preservado, do lado direito, foi C8. E do lado esquerdo... Nem eu tô enxergando minha letra aqui, né? Mas acho que é aqui. C7. Ó, esquerdo. Isso. Beleza. Lesão completa ou incompleta? Incompleta. Por que que ela é incompleta? Porque a gente falou que tem preservação aqui, ó. De sensação, motricidade, voluntário, segmento sacral. Ok. Classificação de impacto. Gente, eu tenho que olhar abaixo do nível, tá? Então, eu tenho que olhar abaixo do nível. Então, eu tenho, por exemplo, músculo com força menor que 3. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Músculo com força maior ou igual a 3. Eu tenho... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conseguiram contar? Contei direito? Qual que é a classificação? Se eu contei direito, pessoal? Eu tenho 7 músculos com força menor que 3. E 6 músculos com força maior que 3. A classificação é C. Porque qual que é a regra? Preservação, nananã. A maioria dos músculos graduados menor que 3, tá? Beleza. Até aqui foi. E a zona de preservação parcial? Qual que é? A ZPP. Eu sempre pergunto isso. Vocês sempre caem. ZPP só na lesão completa. Mas eu faço isso de propósito, tá? Então, aqui, gente, a gente não considera a zona de preservação parcial. Só na lesão completa, tá? Gente, pronto. Agora, eu vou passar outro exemplo aqui, tá? Rapidão, tá joia? Ah, Alessandra, eu vou procurar, daí eu passo pra vocês, tá bom? Eu vi um artigo publicado em português, mas que não era Asia. Mas eu vou dar uma olhada. Aí a gente coloca. E aí, pessoal? Ah, Alessandra, eu vou procurar direitinho, tá? A gente tira essa dúvida. Antes do... Por enquanto, vamos trabalhando com isso aqui. Tá joia? E aí? Que situação é essa que tá aqui no quadro, gente? Qual que é o nível neurológico motor? Não tem, né? Qual que é o nível... Qual que é o sensitivo? Então, o sensitivo aqui é C4, certo? O que que aconteceu aqui, gente? A gente tem uma lesão pra cima do plexo, tá? Então, tem uma lesão alta. Tem uma lesão C4. Significa que o paciente não tem movimento nenhum de músculo nenhum, tá? Assim, a gente não vai falar aqui necessariamente que o nível motor é C4. Mas dá a entender que a lesão é C4, certo? A gente pode compreender isso? Pode. Aí, a gente teria que ver por outras características também. Mas se a gente pegar só aqui na escala. Lesão completa ou incompleta? Completa. Ai, desculpa. Por quê? Não tem, né? Tá vendo aqui a função? Ok. Escala de deficiência. Ok. Ou escala de frente? A. Sempre que a lesão for completa, a escala é A. Aqui no motor a gente não coloca. Aqui no sensitivo apareceu um aqui do lado esquerdo, né? C5. Certo? Então, tá bom. Pessoal, se aparecer algum caso clínico que fala, né? Que o paciente, tipo, tem zero no score, tal, né? No índice motor. E aí tem, tipo, 2, 4, 6 aqui no índice. É isso que vocês têm que entender, que essa lesão é alta, tá? Tá pra cima da onde a gente tem nível. E o outro problema vem aqui. Posso colocar? Já foi, né? Então, vamos supor que eu tenho tudo 5 aqui no braço. Vou colocar tudo 5, tá? E aí eu tenho tudo 0 aqui na perna. Também aqui não. Aqui não. E aqui, eu vou colocar que esse paciente tem 2 até T10, tá? Vocês já vão entender. E daqui T11 pra baixo ele tem 0, tá bom? Chega aqui, tem 0, 0, 0, 0. E aí? O que que tá acontecendo aqui agora? Então, gente. Esse aqui é lesão torácica. Cuidado pra não falar que esse paciente é T1. Ele pode ser T1? Pode. Tudo indica que não. Por que indica que não? Porque ele tem sensibilidade até T10. A possibilidade maior é que ele seja T10, tá? Então, ele tem nível sensitivo T10. A gente teria que avaliar também, por exemplo, a contração dos abdominais. Pressão do sinal de bívoro positivo. Eu já vou falar isso pra vocês. Mas o que que eu quero dizer pra vocês? Que se em algum momento aparecer na prova, né? Membro superior, 5. Membro inferior, 0. Pra vocês prestarem atenção no nível sensitivo, tá? Pra não ir de cara falando que é T1. Porque, assim, pode ser T1? Pode. Mas pode depender do nível sensitivo. Nesse caso aqui, tudo indica que esse paciente é nível T10, tá? Então, só pra gente saber. Ai, professora, não tem músculo aqui. Não, não tem músculo específico pela escala, tá joia? Então, vamos lá, gente. Lesão completa ou incompleta? Completa. Nível de... Escala de deficiência? Ai, eu mudei. Sem medo de errar, gente. Lesão completa, escala A, tá? Eu vou dar uma procurada, ver se eu encontro, tá, Alessandra? Se você encontrar esse material, manda pra mim, que daí a gente vê a questão da ZPP. Mas, gente, por enquanto é isso. É isso que a gente tem que saber. E aí, não tem jeito. Pra cercar, tem que aprender, tem que saber a regra, tá bom?